Eu conheço esse lei aqui, mano, eu conheço lei depois de algum tempo. Eu conheço ele aqui, mano, eu conheço ele aqui. Eu conheço ele aqui. Eu escolhi a burrada, mano. Eu conheço ele aqui. Eu conheço ele aqui. Eu conheço ele aqui. Eu conheço ele aqui. Eu conheço ele aqui no chat. Eu conheço ele aqui. 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 eu sou negro, o roxo é neutro os azul estão preto, é verdade, vocês mataram o roxo e o roxo aí, ó o roxo aí é neutro o menino não é neutro comeu a mulher dele, a menina dela já simbolou todos já simbolou todos pula, pula, é o roxo pode montar não, mano o cara se solou tanto será que eu vou fazer eu vou te vai no Carminho tira, cara tem dois glutão vai na alho tem dois glutão que paralho Mano, era pra eu ter morrido Eu não morri, nem uma hora eu morri Que merda, que merda, que merda Agora eu posso esperar pelo milagre Esperar pelo milagre, no fim eu morro Que porra Vai, quem é, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai É, nada Deu bom Toda hora Mas eu gosto assim Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei O problema é que demora, que eu não vou cortar o meu ouvido. Tô saco. Caramba, tá mexendo. Tá me empurando, pô. Tem que trocar! Testei. E agora... A curta acertou. Eu tive uma bola. Eu não me enrolar. Eu passei um pinólogo. Mais... E aí Mãe, não sei por que não sei a melhor pergunta não, mas tem médicos. Eu estava lá no refeitório, até o rosto do Gustavo, até o banheiro do Gustavo. Cara, quero um choclo. O choclo é um choclo. O choclo é um choclo. Comunicação, agora a comunicação. Entendi por que você quer votar na gente. Deixa eu falar que eu fiquei parada um pouco ali e eu não sei se eu morri. Mas estava os chocos do lado e o outro outro chocos estava pulando lá. Eu não sei se eu morri, mas parece que eu tinha repitido. Mas o tempo tinha voltado e repitido. É, cara, foi isso que aconteceu, mano. O médico do tempo voltou e tu reviveu, cara. Mas dá para ver a mochila para saber quem te matou, tá ligado? Dá para ver a mochila para saber quem te matou. Acho que ele estava perto de mim. Mano, só por esse cara ter reportado aí, cara, eu atirava ele só de raiva, mano. Porque eu sou médica e o cara vai lá e reporta, caralho. Pra quê, mano? Nenhum dos teus morreu, tá ligado? Não, tá ligado, mas não sabia mas não sabia... Não, não, ó, a mochila tem que fazer todo o sustento... Não é secreto Eu acho que não é, eu acho Eu acho, é a minha opinião Ah, eu vou fazer com mim um bobão aqui Eu matei o chiclete porque eu sou cheirista, viu? Eu vou matar o outro agora Se eles forem os impostores, a gente ganha Mas o ruim é que tem dementador, né? Mas eu vou matar o outro chiclete aí porque eu sou cheirista Só pra usar o dementador já recarnou Vou dar uma dica Ele tá no crime, o dementador Só pra usar ele tá no crime, o dementador É uma mentira É mentira Ele tá em mim Mano, eu ia ficar com raiva de ti, cara Mas como tu falou que matou o chiclete Aliviou a minha raiva, mano Entendeu? Agora eu tô te adorando porque deu matado o chiclete Eu tô te adorando, mano, te adorando mesmo Entendeu? Faz o seguinte, a gente elimina esse chiclete que sobrou aí A gente ganha do mesmo jeito Porque vai que ele mate o azul, mano Que é xerife Aí a gente perde Entendeu? Então tira logo o chiclete logo Eu já volto fora Mano Tá bom Tá O chiclete, viu? Porque aí a gente... Vai, cara Vai, lá Mano Mano Faz o que? Vou parar É Uma Um Um